Oi Leandro, seu retorno pode ser considerado, e foi considerado por nós aqui de fora, muito bom, ótimo retorno. Eu queria que você se autoavaliasse nessa volta da contusão e também projetasse esse jogo, tem duas decisões na verdade. Uma delas é passar para as cinco finais e a outra delas é deixar o Botafogo a um passo para a Copa do Brasil no ano que vem. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pelo meu retorno, depois agradecer a fisioterapia, o Felipe, o Marcelo, o Dr. Vega, que eles me ajudaram pra caramba. O trabalho deles fizeram muita diferença nesse meu retorno. E sobre a nossa passagem, eu acho que nós nunca íamos de parar aqui agora nessas quartas de final, fizemos por onde. Fizemos por onde, o time foi muito bem na primeira fase, fizemos bons jogos, que nos coroou com a classificação e estar nas quartas de final. E chegando aqui a gente vai buscar outra mais, a gente vai chegar até onde a gente pode. E eu confio na minha equipe, eu confio no meu grupo, comissão, todos, e eu sei que a gente pode chegar mais longe. E a gente vai em busca disso. O Willian, você desde o início do campeonato tem sido um jogador importante dentro do esquema tático armado pelo Pondé. Não obstante quando você saiu por contusão, o Botafogo também perdeu em rendimento. Mas a sua volta ontem foi um pouco diferente do Willian que a gente conhecia, até pelo fato de não ter um outro volante. E você jogou um pouco mais preso. Talvez com a entrada de um outro volante, soltando um pouco mais, talvez seria ideal pra você? Ou pra você não ter diferença, jogando um pouco mais preso, um pouco mais solto? Graças a Deus, pelos jogos que eu fiz pelo Botafogo, eu, a minha autocrítica, eu vejo que eu fui bem. E isso aí o jogador quer jogar. É evidente da oposição sobre isso que o senhor perguntou. O jogador quer jogar. Eu jogo o volante, atacante, lateral, goleiro, onde eu condeno colocar, eu vou querer ajudar o Botafogo. E agora vamos buscar os três pontos agora, vamos buscar a nossa classificação pra semifinal. Pueira, bom dia. Primeiramente, parabéns para o retorno. Ontem vocês conseguiram quebrar um tabu. Afinal, o Botafogo não conseguia sequer empatar com o Santos nos últimos oito jogos que havia jogado desde que voltou a primeira divisão. Agora, tem um novo tabu que o Botafogo precisa quebrar, que é vencer na Vila Colmira. O Botafogo não vai estar há mais de 30 anos, caso que evite os pênaltis. Como vocês me parecem, mais um tabu pra ser quebrado, mais uma oportunidade de mudar a história? Que bom, que bom. Com certeza, quebramos um. Como eu disse, nós não caímos paraquedas nessas quartas de finales. Nosso time veio bem no primeiro turno. Fizemos um bom jogo, no meu ponto de vista, um. E podemos fazer um bom jogo pra também sair com a vitória, se Deus quiser. Desde que a gente continue da mesma forma, praticamente, da mesma forma, psicologicamente. E a gente pode, sim, levar o Botafogo pra semifinal. E quebrar o tabu, né? William, boa tarde. Em relação a essa partida contra o Santos na Vila, como é que você está entendendo esse jogo? Eu imagino que passou ontem e vocês já focam nesse próximo jogo. Foi o 0x0 aqui, o que deixa todas as chances abertas. Quem ganhar na Vila está na próxima fase do campeonato. O Botafogo vê com clareza uma chance de conseguir jogar bem e sair com resultado positivo jogando na Vila, com a torcida do Santos, com tudo que o Santos pode empurrar em cima do Botafogo? Sim, sim. Frisando a torcida aí, como você disse, a torcida do Santos, quero também deixar bem claro e agradecer a torcida do Botafogo, que a gente fez uma festa muito bonita. Desde a nossa chegada, posso ter certeza que fez muita diferença. E... Lá é jogo de vida ou morte, né? Jogo de vida ou morte. Da mesma forma que eles vão buscar a classificação, a gente também vai buscar a classificação. E acredito que para quem assistir, para quem vai assistir, vai ser um jogo muito bom. Buscar dois times que jogam, dois times 10, que se for ver, pouco chutão, mais bola no chão. E pode ter certeza que da nossa parte, nós vamos buscar a classificação, deixar bem claro isso para o torcedor, para quem assiste, acompanha e torce pela gente. Para nós, em busca da classificação, vamos jogar para frente, se Deus quiser, vamos estar nessa semifinal. O jogo de futebol é composto de vários itens, né? A questão tática, a questão técnica, individual e de grupo. Enfim, são várias coisas que cercam a partida de futebol. E um desses itens é o comprometimento com a camisa que está vestindo e com o objetivo comum de todos. E ontem a gente viu o nego dando caindo de cabeça. O Jono saiu até com o supercílio. Aí o nego mexe a cabeça na bola, e o nego me dá no trostro, enfim, mas ali ninguém estava pensando, estava todo mundo comprometido e determinado a literalmente dar a vida dedicando pelo objetivo comum. Isso vai ser repetido na vida mesmo? Com certeza. É bonito de ver esse comprometimento, né? Você citou aí o Jono e saiu o supercílio cortado, o clima colocou a cabeça naquela bola, uma bola muito forte, por causa da presidência morta. Você vê que é um grupo diferente, né? É um grupo que se for preciso rasgar a cara no chão, a gente vai. Se for preciso sangrar, sair sangrando, a gente vai fazer isso. E não só, como você frisou, o clima e o de horas, isso aí é a crise que todo mundo, desde quem está jogando, quem está no tom, quem está empujou, quem entra, pode ter certeza que vai dar o sangue pelo Botafogo. Oi, ele é dois jogos com a mesma equipe. Você vê isso aí como um fator também que ajuda o Botafogo. No jogo de ontem, você viu pontos vulneráveis da equipe do Santos que o Botafogo deixou de explorar e pode explorar na vida. E no detalhe, se o fator da pressão da torcida do Santos pode também interferir em alguma ação até positiva, até pelo fato de não ser jogadores experientes. Em termos de pressão, acredito que não. Tem aquela ansiedade antes do jogo que é normal. mas pressão, acho que todo mundo já passou por alguma pressão no futebol. Porque todos os jogadores que estão jogando já têm uma experiência dentro do futebol, no cenário nacional. E acredito que em termos de jogo lá, em termos da equipe do Santos, é uma equipe qualificada, todo mundo sabe disso. Um time de, eu posso dizer também, como sou um cara muito velho, time de mulher, time de leve, time de jogar pra frente. Então, da mesma forma que a gente tem nossos pontos fracos, eles também têm. Então a gente vai estudar pra explorar esses pontos fracos desses também. Alvira, ontem, na partida contra o Santos, algumas coisas não funcionaram. A dobra pelo lado direito, que é um dos principais pontos do ataque, com toda a força não foi de fato efetivo. E o Bruno Moraes acabou ficando bastante isolado e teve pouca participação dentro do jogo em relação às chances de gol criado. Vocês que estão no meio campo, que servem entre os atacantes que fazem parte da criação da jogada, como você avalia os erros de ontem e o que fazer pra melhorar pra que o atacante seja sempre que consiga de fato finalizar pro jogo. A minha opinião sobre essa situação aí, eu sou um pouco contra, né? Porque eu acho que foi um jogo muito igual. O Santos, se eu não me engano, teve duas chances legíveis dentro de gol, e nós tivemos uma. Então pra mim o jogo foi muito igual. Eu não vou dizer que faltou isso ou aquilo. Eu acho que o jogo vai ser definido em detalhes. Assim como ontem a ser definido em detalhes, eu acredito que na vida vai ser da mesma forma. Vai ser detalhes. Quem errar menos vai sair vitorioso. Bom, Iria, até sobre isso mesmo. Foi um... A gente entende que foi uma fase diferente do campeonato, mas o Botafogo apresentou um estilo de jogo muito diferente do que a gente tinha visto contra os outros três grandes, né? Contra São Paulo, Palmeiras, Corinthians. A gente tinha visto um Botafogo chegando mais, arriscando um pouco mais, tanto jogando fora quanto jogando aqui, né? No Santa Cruz. E aí a gente no Botafogo um pouco mais contido contra o Santos. Foi um excesso de segurança, uma segurança necessária. Vai fazer isso também na Vila? Ah, claro. O que nós deixou bem claro é que... São dois jogos, né? 180 minutos, então... A gente não precisava ter a aprovação. Não precisava ter a aprovação. e agora a gente leva, como eu disse, vai ser Vila ou Morte, lá na Vila, entendeu? E se parar pra ver, o Santos também teve um pezinho atrás. Porque eles não se jogavam tanto, entendeu? Muitas vezes eu não via o Cittadinho e o Jean aprofundando, como eles estavam fazendo sempre. Até no jogo que a gente assistiu da Libertadores, eles estavam fazendo muito isso. A Diagonal, eles não fizeram muito, entendeu? Então, foi um jogo de conhecer mais um e o outro. E os dois, ciente que tem dois jogos. Agora, pode ter certeza que lá na Vila vai ser um jogo diferente. Acredito eu que vai ser um jogo, claro, que os dois times assim vai ser um jogo aberto, que as duas equipes vão buscar classificação. O futebol tem três resultados possíveis e dentre esses três resultados possíveis tem um empate. E o novo empate vai para os pênaltis. Vocês estão caprichando de um ensaio do mundo, de um treinamento caso essa possibilidade ocorre? Sim, sim. A gente treinou bastante essa semana e já vinha treinando também e pode ter certeza que esses três dias que faltam, dois dias até o jogo a gente vai estar treinando também porque é uma possibilidade, uma possibilidade. Se acontecer a gente vai dar pra lá. Você disse aqui que foi um jogo um pouco de segurança das duas equipes e lá vai ser um jogo um pouco diferente. Mas esse diferente você acha que fica um pouco mais no segundo tempo? Talvez o primeiro tempo também seja ainda um jogo de segurança porque se a equipe sair, quem sair perdendo o primeiro tempo vai ter que se expor demais e você acha que o primeiro tempo vai ser truncado como foi? Com certeza. Eu acho que vai ser truncado porque as duas equipes jogam, né? Joga. E da mesma forma que o Santos tem um contra-ataque a gente tem um contra-ataque também. Caso eles queiram definir o jogo no começo do jogo como eu disse é detalhe. Caso eles errem a gente pode sobressair em cima desse erro deles. Então, da mesma forma que eu estou dizendo que o Santos tem uma equipe muito qualificada e eu vou dizer isso sempre. É um time muito bom mesmo, eu digo de coração. E pode ter certeza que eles estão falando isso de nós também porque ontem foi um jogo muito igual. e eles vão estudar nosso time e como você deixou bem claro aí no primeiro tempo foi muito muito bom de assistir ontem. Eu vejo que as duas equipes foram a hora que nós chegamos mas eles chegaram também. Acredito que até lá vai ter mais chances da nossa parte e acredito que a gente possa minimizar as chances deles e que a gente possa fazer os gols e que a gente consiga o torrião. O Willian, o Nando já quer te perguntou na primeira pergunta que ele fez em relação à sua volta. Ontem, na avaliação na maioria que você foi um dos melhores em campo estava uma pegada ou várias bolas em sequência tudo isso era vontade de voltar ou também era uma soma de a volta junto com um jogo decisivo com as quadras de final? Essa avaliação de melhor em campo eu deixo para vocês para a torcida entendeu? Eu entro querendo fazer o melhor para a minha equipe entendeu? E até minha autocrítica querendo sair satisfeito comigo mesmo e cara ontem eu estava feliz para caramba porque era um retorno meu eu fiquei machuquei acredito eu claro que no nosso ponto de vista jogador como eu estava vindo jogando eu achei eu penso pô não é o momento na hora errada eu machuquei mas Deus sabe todas as coisas Ele sabe no momento certo das coisas acontecerem então como eu disse eu estava muito feliz no primeiro turno eu sabia que eu tinha que dar continuidade ao campeonato que eu vinha fazendo e do meu ponto de vista também acredito que eu fui vendo o jogo e eu quero dar continuidade nisso fazer um bom jogo não só eu como ele e que dá na vida para a gente sair classificado para ser no final se Deus que Deus e não não Obrigado.